Cris, como faço para deixar de ser a mãe do meu marido? Ele reclama que me meto em algumas coisas, mas é involuntário. Cris, me ajuda a namorar. Cris, me ajuda. Cris, 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 Cris. Cris, me ajuda. Eu sou a Cris Monteiro, seja super bem-vindo aqui no canal. E você que me acompanha aqui há mais tempo, um beijo no seu coração. Aproveita para se inscrever no canal e ativa a notificação, porque sempre que tiver um vídeo novo no ar, você vai ser avisado. Ah, maridos, filhos, é difícil entender que isso se chama cuidado. Mas será que vale a pena você sempre se colocar na frente da outra pessoa para ela não se machucar? É muito importante a gente lembrar do seguinte. Imagina uma linha do tempo. Aqui, você está aqui e o outro aqui. Então ele está vindo, né? Você quer fazer o movimento de puxar para ele chegar aqui mais rápido e não precisar passar pelo que você já passou. Por quê? Ao longo dessa estrada, a gente encontra pedras pelo caminho e se machuca muito. Mas essa pessoa quer ter a liberdade de errar quantas vezes quiser, sem que você precise fazer esse movimento. Porque esse movimento, de certa forma, interrompe as vontades dessa pessoa. Ou seja, uma quebra na autonomia. E você acaba virando um ladrão de autonomia. Então deixa o outro passar pelo que ele tiver que passar. Porque depois ele até vai valorizar os seus conselhos anteriores. E isso vai fazer com que vocês fiquem mais próximos. E não crie aquela impressão de que você é manipulador, manipuladora ou controlador, controladora. Gente, eu sempre gosto de dar um exemplo para vocês daquilo que acontece em sessão de terapia comigo. E eu me lembro muito bem de um dos maridos que me procurou. Ele dizia o seguinte, Cris, a minha mulher, ela reclama. Ela diz que eu sou controlador, que eu sempre quero me intrometer nas decisões dela. Ah, tá, mas me dá um exemplo. Ah, Cris, vou te dar um exemplo que está prestes a acontecer. Ah, é o qual? Ah, ela se esmou de se inscrever numa academia tão longe da nossa casa. Você acredita, Cris? Numa outra região, outro bairro. A gente mora na Zona Sul, ela quer fazer na Zona Oeste. Bom, é perto do trabalho dela? Não, não é perto, mas ela quer essa academia. E eu já falei que ela vai levar horas no trânsito e tá, tá, tá. Enfim, eu acho um absurdo. Ela não tem que, tem que tirar essa ideia da cabeça. Falei, bom, nós vamos fazer o seguinte, né? Por que que dessa vez você não fica na sua e deixa ela passar por essa experiência? É importante que ela sinta na prática mesmo, né? O que é viver com as dificuldades no meio do caminho. Por quê? Por enquanto ela tá vendo o bônus e ela vai encontrar o ônus. Mas é justo que ela mesma reconheça isso. E não você. Você não é o pai dela. Você é um namorado, você é um marido. Você tá lá pra acolher. E não pra falar, tá vendo? Eu te avisei. Jamais faça isso. E foi o que ele fez. Não foi fácil, né? No primeiro momento exercitar isso. Ficar fora dessa. Mas ele conseguiu. E ela teve autonomia pra isso. Bom, em menos de duas semanas ela não aguentava mais o trânsito. Isso fazia com que ela perdesse pelo menos duas a três horas do dia dela. Nesse vai e vem pra academia. E é claro que ele ficou na dele e não disse. Eu te avisei. Então, gente, depois de passar por essa experiência, jamais diga pro outro. Eu te avisei. A gente se identifica muito com essas histórias, né gente? Você conhece alguém que esteja passando por uma situação parecida com essa? E que esse vídeo sirva de inspiração? Então aproveita pra curtir o vídeo, compartilhar, espalha essa mensagem. Um beijinho, gente. Até o próximo vídeo.